Olá, estamos começando mais um Fora Entrevista, eu sou a Fernanda Gomes, jornalista da Fora Dividida e hoje eu vou entrevistar a delegada Raquel Galinati, que é presidente do Sindicato dos Delegados da Polícia Civil de São Paulo. Então a gente vai colocar a Raquel aqui na nossa tela. Olá Raquel, agradeço a sua participação aqui na nossa entrevista, te dou boas-vindas e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a carreira, sobre o déficit pessoal e sobre o próximo concurso que muita gente já está ansiosa aí, não é isso? Olá, é uma imensa honra conversar com você, com todos aqueles que leem e acompanham a Folha Dirigida, inclusive eu, quando estudava para concurso, eu sempre acompanhava a Folha Dirigida para a gente saber as atualidades, quais são os concursos que irão abrir ao longo aí do nosso Brasil, sobre as carreiras, então muito obrigada e é uma honra conversar com vocês. A gente que agradece, muito legal saber isso, de vez em quando a gente entrevista algumas pessoas aqui que contam realmente que antes de serem servidores públicos, acompanhavam a Folha Dirigida, né? Então é bem gratificante a gente saber e eu acho que estimula aí quem está assistindo, né? Quem está do outro lado da tela que também vai chegar lá um dia. É, eu digo que a Folha Dirigida era praticamente o primeiro jornal a ser lido. Na minha época era semanal, eu não sei se continua com essa periodicidade, a Folha Dirigida continua semanal? É, agora a gente está mais focado no online, né? Então a gente está 24 horas, então antes era dessa forma, então eu sempre acompanhava e realmente vocês são muito importantes por todos aqueles que almejam uma carreira, não só na polícia, na segurança pública, mas uma carreira pública, como servidor público, então são informações muito importantes que a gente sempre tem que acompanhar, a época não tinha computador, as informações não eram tão rápidas, então realmente fizeram parte da minha aprovação, acompanhar a Folha Dirigida. Ah, que ótimo. E aí já entrando agora aqui na nossa entrevista, é, queria te perguntar, a gente vem acompanhando que a Polícia Civil de São Paulo, ela vem enfrentando um grande déficit aí no seu quadro, né? Como essa falta de policiais atrapalha o trabalho da corporação, o desenvolvimento das atividades no dia a dia. É, quando a gente fala em um déficit que chega a 14 mil policiais em uma instituição que deveríamos ter 42 mil, realmente é muito, fica muito desgastante, uma sobrecarga desumana para aqueles que estão na instituição, para os policiais. A Polícia Civil aqui do Estado de São Paulo continua mostrando um excelente trabalho, ainda é uma das melhores polícias da América Latina, porém, às custas do esforço, comprometimento, abnegação daqueles policiais, daqueles heróis que integram a instituição. Então é triste ver que uma instituição de Estado é tratada com tamanho descaso pelos governos que passam. Os governos são temporários, os governos, eles não são instituições de Estado que ficam ali para servir realmente à população e ao povo. O governo deveria, deveria estruturar, deveria, de uma forma periódica, semestral, abrir concursos para que esse déficit não cada vez aumentasse mais. E o que a gente vê é realmente o contrário, o déficit cada vez fica maior, mais alarmante, e os governantes, os governantes que passam aqui, eles sempre se elegem com a bandeira de fortalecer a segurança pública, de deixar a população protegida, e não é isso que acontece na realidade. É verdade. E você teria algum dado de qual carreira sofre o maior déficit atualmente? Eu tenho uma tabela, essa tabela, ela pode ser acessada no site do Sindipesp, do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Mensalmente, a gente alimenta essa tabela e a gente colocou o nome de defasômetro, para a gente ver o déficit de policiais por carreira inclusiva. Então, a gente tem um déficit, por exemplo, para o cargo de delegado de polícia, o déficit agora é de 822 delegados de polícia. O maior déficit está na carreira de investigador de polícia. Temos um déficit de 3.341 de investigadores de polícia. Temos um déficit, por exemplo, para escrivão, de 3.304. Então, é inadmissível que o Estado continue com esse descaso, com esse desleixo, e não repor os seus quadros. Então, sendo exata, no último levantamento, que foi em fevereiro agora de 2021, a Polícia Civil do Estado de São Paulo conta com um déficit de 13.976 policiais. Ok. E falando agora do concurso, né, que está bem esperado aí, já tem quase 3 mil vagas autorizadas, são 2.900 e pouquinha. Falando da sua experiência no seu dia a dia com a Polícia Civil, você acredita que esse número vá suprir, pelo menos dar uma aliviada nesse déficit, e também se vai ser bastante utilizado o cadastro de reserva, né, se vocês têm esperança de se chamar mais do que essas 2.900 vagas. Não. Não repõe nem aqueles policiais que estão saindo, ou por aposentadoria, ou por morte, ou porque saem realmente daqui do Estado de São Paulo para assumir cargos, serviços, inclusive até hierarquicamente em uma categoria menor, pela contraprestação remuneratória, pelo salário ser muito mais interessante. Então, por exemplo, este mês foi um mês atípico, foi um mês de nomeações. Este mês que tivemos 79 provimentos, sendo que alguns não chegaram a serem nomeados, a gente teve algumas nomeações tornadas sem efeito, neste mesmo mês tivemos 306 baixas da Polícia, então a conta não fecha nunca. Existem meses, a maioria dos meses a gente só tem baixa na Polícia, porque os concursos eles não são periódicos, semestrais, anuais, os concursos são muito morosos, não só existe uma morosidade na abertura dos concursos, como também uma morosidade na nomeação. Então, realmente, 2.803 mil, a gente ainda vai fechar a conta com o déficit sendo aumentado. Entendi, é, realmente a maioria das Polícias Civis do país tem passado aí por momentos de não conseguir equilibrar ali o quadro de servidores, está sempre com um grande déficit, e o Estado de São Paulo aí vai seguir nessa tendência também. Raquel, como você até mencionou, né, o Sindicato dos Delegados costuma fazer bastante publicações sobre ranking também, né, eu vi que recentemente o Sindicato publicou um ranking sobre os salários das Polícias Civis pelo país, e a do Estado de São Paulo ficou numa posição bem baixa, né, queria saber se o Sindicato negocia algum reajuste, se vocês reivindicam algum aumento salarial para a Polícia Civil, se essa questão está em falta atualmente. O Estado de São Paulo, ele está figurando na última colocação. Apesar de estarmos o Estado mais rico da Federação, um padrão de vida que realmente o custo aqui nesse Estado é muito alto, é o pior salário, chegando até, praticamente, a ser menos do que 50% do salário de delegados em outros Estados. Desde que eu assumi a carreira aqui, há quase nove anos atrás, a gente sofre com esse descaso, com esse não reconhecimento, com essa desvalorização por parte do governo, e isso eu digo há mais de 25 anos, os governos que se sucederam, coincidentemente, todos do partido PSDB, eles só desvalorizam a Polícia Civil. Não existe um diálogo, o governo parece não ser tendencioso a querer usar uma governança democrática. As situações aqui são somente impostas, principalmente agora que a gente está vivenciando a pandemia, então tudo é desculpa, se coloca uma desculpa política, a pandemia está sendo usada de forma política, inclusive para sucatear ainda mais o serviço público, ainda mais a segurança pública, ainda mais a Polícia Civil. E falando especificamente sobre o cargo de delegado, né, que é justamente o que a senhora ocupa também, foram autorizados 250 vagas para o próximo concurso. Você acredita que esse número é suficiente para suprir a falta de delegados atualmente? E se há alguma localidade, alguma região do Estado que tem uma maior carência de delegados? Temos a carência de delegados de polícia, ela permeia o Estado inteiro. Todos os de-inters, departamentos, existem até situações em que delegados, e é muito comum, acumulam muito mais do que um DP, cartórios, acumulam vários cartórios, então realmente essa sobrecarga é permeada em todo o Estado. Se a gente tem um déficit de 822 policiais, 250 não irá suprir nem o número dos delegados, temos um déficit de 822 delegados de polícia. Então, 250 não suprirá nem o número de delegados que irão se aposentar ao longo desses meses. E para você, para você, quem está aí estudando para esse concurso, quer ser um delegado, quais são os principais atrativos da carreira e também os principais desafios ou adversidades que essa pessoa pode encontrar? Os atrativos, a própria carreira, a própria carreira é uma carreira apaixonante, ser delegado de polícia é gratificante, o delegado de polícia, muito bem falado, pelo ex-ministro Celso de Mello, é o primeiro garantidor da legalidade e da justiça, é sim, podemos fazer justiça em um primeiro momento, quando aquela situação que teremos que tipificar se é uma situação fática que configure um crime ou não, é o delegado de polícia que decide ali, em poucos instantes, sobre direitos tão caros ao cidadão que é a sua liberdade. Então, realmente, e fazendo justiça para aquela vítima, para aquela vítima que teve, que foi violada, que foi, realmente, está ali dilacerada em seus direitos e na situação em que ela passou. Então, realmente, ser delegado de polícia é apaixonante. Quem tem vocação tem que, sim, persistir nesse sonho, porque é uma doação diária, você está atuando diariamente para a população. Nós, delegados de polícia, nós somos servidores públicos, nós servimos a população para o bem-estar social, para a democracia poder ser exercida dentro do estado de legalidade, para que o sistema de justiça criminal seja ali bem exercido, com as instituições, cada um exercendo a sua atribuição ao seu polo. E o principal desafio são os governos. São os governos, por quê? Infelizmente, diferentemente de outras instituições como Ministério Público, Magistratura, Defensoria, a Polícia Civil do Estado de São Paulo, as polícias judiciárias, aí eu falo de todas, inclusive a Polícia Federal, nós não somos dotados de autonomia institucional. E a autonomia institucional passa por um tríplice de autonomia orçamentária, autonomia funcional e autonomia como um todo. E a autonomia é diferente de independência. A autonomia não é que não sejamos controlados, mas sim que saibamos e que possamos exercer a gerência dessa instituição, a administração dessa instituição, por um delegado de polícia, que é ele que sabe o que a sua instituição precisa. Então, por muitas vezes, os concursos, eles não estão na mão da gerência daquele que está ali dirigindo a instituição. Ele sabe quantos policiais estão faltando, qual é a necessidade de abertura de concursos. Mas tudo fica a cargo do governo. Então, essa falta de autonomia institucional faz com que estejamos totalmente sujeitos a ingerências, a ingerências políticas, fiquemos à mercê das vontades e desvontades políticas, daqueles que estão ali à frente de forma temporária, os plantonistas do governo, fazendo com que uma polícia de Estado muitas vezes seja usada como uma polícia de governo. E, assim, você já me disse duas vezes aqui que a quantidade de vagas não vai suprir esse déficit, nem no geral, nem para a carreira de delegado. Eu queria saber se, no momento, tem alguma negociação para aumentar esse número de vagas, alguma expectativa para que isso aconteça, já que o concurso acabou aí parado, devido à pandemia. As últimas informações que nós tivemos nessa reportagem entrando em contato com a Polícia Civil, com o governo de São Paulo, é que estaria realmente aguardando aí essa situação da pandemia, mas que as autorizações seguiam válidas. Então, eu queria saber se o sindicato tem alguma negociação para aumentar ainda esse número de vagas, já que os editais não saíram. Então, é negociação numa situação em que deveria ser cumprido uma obrigação. Então, existe cobrança, ofícios quase diuturnamente a respeito desses policiais, desse déficit de policial que acarreta com que os policiais sejam violados frontalmente em normas até internacionais de trabalho, quando não se permite ao policial o direito ao descanso. O sindicato dos delegados de polícia do Estado de São Paulo ingressou no STF com uma ação civil pública. Agora, minto, ingressamos com uma ação civil pública que hoje está no STF, sobre a obrigação do Estado de suprir o déficit de policiais. Então, nesse momento, está sendo discutido, porque da mesma forma, no Estado do Rio de Janeiro, os servidores da saúde também ingressaram para que a Prefeitura ali, o município do Rio de Janeiro, cumprisse com a obrigação para a contratação. Então, está sendo discutido ali no plenário do STF a respeito deste tema. Então, a gente está aguardando. Essa ação foi ingressada pelo sindicato dos delegados em março de 2016. Em março de 2017, tivemos um parecer positivo do Ministério Público para a imediata contratação sob pena de multa ao Estado. Então, até agora, houve recurso por parte do governo. Então, a gente está aguardando aí a decisão final do STF. Está esperando, né? E a gente aqui da Folha de Diregida também vai ficar ligada aí nessa decisão para ver se consegue aumentar esse número de vagas para o concurso. Raquel, eu queria entrar um pouquinho agora falando da carreira de delegado e do seu pessoal também, né? A maioria das pessoas que nos assistem aqui geralmente estão estudando para prestar o concurso público. O que você falasse? Como foi a sua preparação na hora que você prestou o concurso? Como foram os estudos? Se você teria alguma dica, algum conselho aí para passar para o pessoal? Fernanda, a gente está numa época completamente diferente do que da época que eu estudava para concurso público em 2006. Aquela época, a gente não tinha tanto acesso a informações. Então, eu acho que nosso saudoso professor ex-deputado Luiz Flávio Gomes, ele democratizou o estudo a partir do momento em que ele criou essa forma de estudos através de videoconferência. Hoje, a gente tem estudos através da internet. A internet aí nos auxiliando muito. Isso não era possível na minha época. Realmente, era xerox e mais xerox, livros. E era uma situação que a gente tinha que penar. CDs ou xerox de material emprestado, resumos. Hoje, e o que eu fazia? Olha, eu demorei cinco anos para passar no concurso. O estudo, tem pessoas que passam em muito menos tempo, tem pessoas que demoram mais tempo e tem pessoas que não passam. E eu falo que as pessoas que não passam são aquelas que saem da fila, são aquelas que desistem. Todos nós temos capacidade para passar no concurso. Basta não desistir. Tem que ter metodologia, tem que ter principalmente resiliência, porque a jornada de estudo para um concurseiro, para aquele que almeja um cargo, é muito dura. Porque você não vê um resultado palpável, porque o estudo não está ali, você mede o seu resultado através dos concursos públicos e, por diversas vezes, você é reprovado. Nisso faz com que sua autoestima fique realmente muito fragilizada e com que você não, você começa a ficar insegura a partir do momento, se você está indo no caminho certo, se você realmente está estudando de forma correta. Passei, óbvio, por todas essas inseguranças, por todas essas dúvidas, e eu descobri, depois de dois anos estudando, qual seria a minha estratégia. A gente tem que ter um planejamento estratégico. O meu planejamento estratégico foi depois de patinar muito, estudar muito doutrina, e doutrina estudo nunca é desnecessário. Isso que eu quero deixar claro. Eu estudava uma doutrina aprofundada, mas não era o que o concurso estava examinando naquele momento. Naquele momento de uma primeira fase, o concurso examinava o quê? Examinava praticamente a memorização da lei seca. da Constituição, do Código Penal, da legislação penal extravagante. Então, nisso, eu demorei, eu, Raquel, demorei muito tempo, dois anos, dois anos e meio, para perceber que não adiantava ficar duas semanas estudando aquela teoria maravilhosa de Jacobis, ou alguma teoria alemã, de Roxin, se aquilo não era exigido numa primeira fase do concurso. Então, quando eu percebi que eu estava indo muito mal nos concursos, eu falei, pera lá, então vamos ter estratégia e método. Comecei, realmente, a memorizar as leis, as leis secas, a legislação. E aí foi muito fácil, porque se você tem um respaldo ali doutrinário, a legislação, ela flui. Então, aquela memorização não chega a ser decorar, chega a ser algo que realmente você entende. Então, dessa forma, eu comecei a ir melhor nas primeiras fases, comecei a ter uma pontuação quase que exigida, mas lembrando muito bem os concurseiros, ter uma pontuação quase que exigida não é nada. Para você passar num concurso, por exemplo, se o concurso, a nota de corte é 75, você vai estar apto para passar se você fizer 87, 88, porque se tiverem questões anuladas, se tiver alguma dúvida ali, você não vai ficar por uma. Então, aqueles concurseiros que falam nossa, eu quase passei, eu fiquei por uma, é verdade, mas você não quase passou, você ficou por uma porque você não estava preparado. Quando você está preparado, você não fica por uma, você passa com 10, com 12, você passa com uma nota de corte bem mais tranquila. Por que eu falo isso? Porque daí você não vai ter tempo, se você passar por uma, ou ficar com menos duas, de você estudar todo o conteúdo programático para a segunda e terceira fase, porque elas são meio que, muito próximas uma da outra. A gente tem um período ali muito curto para você ter que assimilar uma quantidade muito grande de doutrina, que é o que se exige na segunda fase. Isso eu estou falando para o concurso estadual, para os concursos estaduais de delegado de polícia, em que os concursos são mais tradicionais. Eles não exigiam tanto, tanto como os concursos federais, a leitura de jurisprudência, informativos do STJ, STF. Aí é uma outra pegada de estudo. Os estudos para concursos federais, aí você tem que ter uma outra estratégia. Então, quando eu, depois de quatro anos, quatro anos e meio, quando eu comecei a passar no concurso, passei aqui no Estado de São Paulo, depois de três tentativas, eu só prestei concurso público para delegado de polícia, em outros estados também. E o grande diferencial foi quando eu fui muito mal em direito constitucional no Estado de Santa Catarina. Fui muito bem nas outras matérias e fui reprovada no módulo, porque você tem que fazer um módulo em cada matéria de constitucional. Aí eu falei, não, é isso mesmo, eu vou praticamente memorizar toda a Constituição. Veio na sequência São Paulo, fui bem nesse concurso, fiz uma nota razoável acima da nota de corte. segunda fase também fui bem e a fase oral também. Então, é isso que eu, essa foi a minha estratégia. Fiz muita resolução de questões e aí era mais complicado do que hoje. Hoje, na internet, você puxa, você tem as provas e você resolve. Eu comprava livros de resolução de questões. Existia um livro de resolução. À época, nem sei se hoje existe mais, mas à época eu comprava livros, resolvia as questões uma, duas, três vezes, porque esse exercício de resolver questões e você cronometrar, faz com que você esteja ali preparado, como se fosse um vestibular, né? Só que focando para concurso público e com uma concorrência 15 vezes maior. Sim, com certeza. A gente conversa muito com professores também, né? Que na Pura Dirigida nós temos a Pura Cursos, que é um curso preparatório para concurso, e todos eles falam que resolver questão é fundamental aí, junto, alinhado com a teoria. queria que você contasse agora um pouquinho para a gente como é o dia a dia da carreira de delegado, né? O que que os candidatos podem esperar ao serem ali nomeados finalmente do cargo do delegado? Quais são as atividades desempenhadas? Aqui no Estado de São Paulo existe a necessidade de ficarmos três anos do estágio preprobatório em delegacias territoriais, aquelas delegacias de bairro em que você atende todos os tipos de crime ou delegacias de defesa da mulher que também são nas territoriais. Você atende todo tipo de crime, você preside investigações de inquérito policial, você tem um primeiro momento, elabora autos de prisão em flagrante, TC, então realmente é muito dinâmico. Não existe um dia igual ao outro para a carreira do delegado de polícia. E o principal da carreira do delegado é decidir. O delegado trabalha decidindo o tempo todo. A decisão está inerente à autoridade policial, delegado de polícia. Então, você não pode ter uma insegurança nem de estubear, você tem que decidir a todo instante todas as situações que ali chegam. Realmente, como você disse, é uma carreira do agente de decisão mesmo. E, Raquel, a gente está esperando aqui que esse edital saia, mas com a sua experiência, você acredita que esse concurso da Polícia Civil de São Paulo vai ter um edital só para todas as carreiras ou serão vários editais, um para cada carreira? Como você enxerga isso? Não entendi a pergunta, desculpa. A gente está aguardando aqui com ansiedade a saída do edital. Eu queria saber com a sua experiência na Polícia Civil e no sindicato e até de outros concursos também. Você acredita que vai ser um edital só para todas as carreiras autorizadas ou se serão um edital por carreira? Se tem alguma informação sobre isso? Fernanda, eu não vejo uma perspectiva muito boa para quem está prestando concurso, principalmente nessa época. A gente teve o governo federal impedindo a abertura de concursos a não ser para a reposição dos quadros. A gente teve o governo estadual também com outros decretos. Acontece que todos os governos ali estão usando essa justificativa para não cumprir a reposição dos quadros e falar que em época de pandemia até 2022 não haverá abertura de concursos. A gente vê que aqui no Estado de São Paulo o cenário não é bom, assim como nunca foi. Temos concursados que foram aprovados e não foram nomeados, concursados até que tiveram aquele concurso que ele foi nomeado com prazo inspirado, então perderam ali o concurso porque não foram nomeados dentro do prazo de validade do concurso. Então, não vejo com boas perspectivas a abertura de concursos aqui no Estado de São Paulo por conta da irresponsabilidade do governador. Entendi. Nós até temos uma informação, fizemos uma entrevista com um representante da banca organizadora BUNESP que a Polícia Civil já estaria em contato ali com a organizadora pra fazer esse concurso e a gente também tem essa informação como você reforçou que tá tudo muito parado aí devido à pandemia. Pela sua experiência também pelos concursos anteriores, você acredita que possa ser mais uma vez a BUNESP e essa banca organizadora? Eu acredito, eu acredito que pode ser a BUNESP sim, eu acredito que o estilo do concurso vai ser muito similar da BUNESP, a BUNESP é uma banca, inclusive foi a minha, é uma banca muito séria que seleciona realmente os candidatos de uma forma, de uma lisura assim, transparente, eu acredito sim, eu não tive nenhuma notícia que a banca será trocada, eu acredito que seja a BUNESP sim. Ah, então já é uma boa pro pessoal estudar aí pelas provas anteriores, né? O estilo da BUNESP, exatamente. Já facilita. A gente também teve essa informação da BUNESP que teria até uma previsão aí do edital nesse primeiro semestre, mas pelo que você me falou, até agora você acredita que essa previsão possa ser cumprida? Não, eu não acredito. Eu gostaria muito, gostaria muito que fosse, mas eu não acredito. É, realmente a situação está bem complicada, o estado de São Paulo aí regrediu, né, em algumas medidas do lockdown também, então vamos aguardar para ver, mas... Inclusive temos delegados que foram aprovados nos concursos e ainda não foram nomeados, então acho muito difícil a abertura de outro concurso com candidatos que aprovados e não nomeados até o presente momento. Não só delegados, de várias carreiras. Sim, e também eu queria te fazer uma pergunta, essas vagas autorizadas são todas para o nível superior, né, se você teria alguma informação sobre as carreiras de nível médio, se há alguma tratativa sobre concurso para nível médio e como está a situação dessas outras carreiras também, se você saberia informar. Concurso como um todo, a gente está passando pelo mesmo cenário, é o mesmo cenário tanto das carreiras de nível superior como de nível médio, a gente não tem perspectiva, eu não vejo, eu não vejo realmente uma boa perspectiva para que haja uma abertura abertura de concursos. Infelizmente, porque existe uma necessidade latente para que esse déficit seja suprido o mais rápido possível. Então, realmente, é triste o cenário, é triste a gente perceber que vontade política aqui no Estado de São Paulo é zero. É, vamos continuar aguardando, né, e o que a gente sempre diz aqui na Folha Dirigida, o pessoal continua lá mantendo o estudo aí a longo prazo, né, que como mesmo a delegada falou, não é de uma hora para outra que se passa o concurso público, né, então, por mais que demore um pouquinho para esses editais saírem, quem quer ser um policial civil aí tem que manter uma preparação, né, tentar manter o foco nos estudos. Raquel, a gente está encerrando, né, o mês aí do dia 8 de março foi comemorado o Dia Internacional da Mulher, né, então é um mês que geralmente se fala muito aí sobre essa questão feminina, né, e você é uma delegada no Estado de São Paulo, a gente tem percebido que muitas mulheres têm se interessado mais pela carreira da segurança pública, então eu queria te fazer essa pergunta, né, se você teria algum conselho, alguma dica, ou até um encorajamento para deixar para as mulheres que querem ser policial civil no Estado de São Paulo. Eu acho que as mulheres que almejam a carreira, uma carreira predominantemente masculina, elas não devem se importar porque profissão não tem gênero, profissão não tem sexo, a profissão é correlata à aptidão, então se você se sente apta, se você sente que a sua aptidão, que a sua missão é ser delegada de polícia ou outra carreira policial, estude e não desista de seus sonhos, eu acho que todos nós determinamos o que seremos, mais ninguém, então o nosso destino está traçado por nós mesmos, então eu dou toda a força e acho que é muito gratificante quando você consegue conquistar aquele sonho, aquelas pequenas batalhas e derrotas que você muitas vezes você se sente desolado e quando finalmente você consegue o seu objetivo que é a tão sonhada aprovação no concurso público, no cargo que você escolheu, não existe nada mais gratificante nada mais prazeroso do que você saber que você atingiu o seu objetivo e ali você vai poder fazer um diferencial para a sociedade, vai poder fazer um diferencial para a justiça. A gente está chegando ao final aqui da nossa entrevista, queria perguntar para a delegada se gostaria de acrescentar mais alguma informação ou deixar uma mensagem final aí para todos os candidatos que sonham em ser um servidor da Polícia Civil do Estado de São Paulo. E é muito legal, porque tem muitas pessoas que me mandam mensagens em box no Instagram, muitas vezes a gente consegue responder, algumas vezes a gente não consegue, então o recado que eu deixo para todos aqueles que sonham, que almejam com o cargo na Polícia, continuem, não se importem que de repente este ano não terá concurso ou ano que vem, porque a preparação para o concurso requer tempo, você não consegue em um curto espaço de tempo assimilar todo o conteúdo programático que é exigido no edital para que você seja aprovado. Então, aproveite esse tempo para estudar, para estudar o máximo que você puder, se preparar, pratique esportes, porque as carreiras policiais, elas têm sim os testes físicos, algumas vezes eles são eliminatórios, algumas vezes classificatórios, então se prepare, prepare mentalmente, fisicamente e principalmente saiba que você, quando você ingressar no concurso público, quando você ingressar para a Polícia Civil do Estado de São Paulo ou de outro Estado ou outra carreira da Segurança Pública, você vai ser, você vai estar prestando serviço para a sociedade, protegendo a sociedade, combatendo o crime, então, mais do que um trabalho, você estará assumindo um compromisso com uma missão. Sim, com certeza, então agradeço mais uma vez a disponibilidade da delegada Raquel, conversou aqui com a gente, passou por alguns tópicos, falamos aí da carência de pessoal, da situação ali complicada para executar os trabalhos, do próximo concurso, e a gente vai ficando por aqui ansiosos e aguardando para que essa situação se resolva o mais rápido possível, então, obrigada Raquel pela sua presença. Fernanda, foi um prazer, um prazer para todos que estão nos assistindo, e espero que todos sejam, em breve, meu colega aqui na Polícia Civil do Estado de São Paulo. Isso aí, a gente também, então, tchau, gente, a gente se vê numa próxima Folha Entrevista. Tchau, tchau. Tchau.